Quintana C Quintana C Quintana C Quintana C Quintana C Bora vir em né, quinta Bora vir em né, quinta O P興as de se voltar Vamos lá , oprimentá sua vida Compromissão moca Compor que nós nos ouvumes Compor que eu te chamar Compor que eu te chamo Liga moto e boli bobo Tote koma pio utena koma colinga Lili no mande Bapana yodi E sali boli ngo nako kibato kasi mate Na ye bilili No yenge topeza kakwa sali bote Matiriteto moto eko oponaka Liga moto eko uko Liga moto eko uko Lili no mande Bapana yodi Kaka pese na yo eti kina Saza pi Mieswa misha sako Zala vete ya pi Yo kaka kama wa Mi amoo Yo kama wa Sabi mi kong Masi yo mi kemisa di Lo yenge topeza kakwa sali bolono Obo tagisa maya Misoyo kore la papa Sela, sela, sela mi Na uka loko la bolika Sela, 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 sela Yoni ebisa papa Mutemana pese palaye Adese wakate Nako ya kompomak Mineble yalambu Lili nako ya kompomak Lili nako ya kompomak Sela, 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 sela Kukwela na papa Koye baka Nane na yo eti Naluna peye Koto wana ibe Nako ya kompomak Kukwela na papa Kukwela na papa Kukwela na papa Yoni ebisa papa Mutemana pese palaye Adese wakate Nako ya kompomak M encourages mail Yoni ebisa papa Mutemana pese palaye Lili nako ya kompomak Sela, 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 sela Kukwela na papa Kukwela na papa Nane na yo eti Note nakan Gloria Tutete wakate Kukwa na ibe Nako senata mwe kompomak Kukwela na bagoda Kukwela na baba Kukwela na papa Kukwela na papa Yoni ebisa papa Mutemana pese palaye A desevo a maté, na coia koko matriminele ya l'amour Gani, we suminam, na kumagasika, nelina, umoni bu sova, kupumina kuiti, umelinu kuilu Gani, no, ah, ah, ali, ba, tam koe, ya nuwa, nuwa, ana, roomu na koe Mamma, já fiz pouco de lossa 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 A weather-se deährt brasileira A weather-se de toda salar Aode a vida A Qual é a ipos A demais Aholite Te editing Timbami Carol Eloho Amuyo Chururofone mene Mama dine de mufoto meme a mio Amuyo, puyo, puyo, puyo Chururofone mene Mama dine de mufoto meme a mio Amor, amores, 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 am Amadila Mufanto, Dede Mbio Conta como nas, termine na tua espécie, ou a litoria Salve salve, o nQitha tababa salve Mama, you, yo, yo, Mama ta tababa salve Ale salve, teme do tababa salve Salve, salve, salve E eu o famoso, salve Mama, ya, ya, ya Mamata, lo bongo, salve Mama, ya, ya, ya Mamata, lo bongo, salve Solei, salve Oio, pinta-te Muiti, lette, tchote, tchikobbe Souvenir, mangebene, me ave E aya, salve Oio, salve, salve Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, Mustafa Andulana, Samba Seguinte E aí, caramba, carai, bravo E aqui, fumoia, e abacusice E aí, bacheli, cana, e cagüe E aqui, fumoia, e abacusice E aí, e aí, e aí, que trecheche, caramba E aí, que trecheche, caramba, a sana-folia E aí, que trecheche, caramba, passá A Sana-folia E aí,ALABAN-A, CHAMBO, TORQUE, TORQUE A Sana-folia E aí, Mustafa Andulana, apunana, palzano, palzano E aí, que trecheche, caramba, caramba Música 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 Vem da bambu, bambu, vai o kagite, ale kamba bambu Yoka masuma, yoka masuma, yoka masuma Gewono, paremisa ki bambu, viso bakolo, masuma bambu, vai o kagite Bambu, bisi, valeri, venda bambu, bambu, vai o kagite, ale kamba bambu Bambu, nasaiko, yege, yege, vimba, voy a kotele, bambu, vai o kagite Vem da bambu, viso bakolo, masuma bambu, vai o kagite Bambu, bisi, valeri, venda bambu Bambu, bambu, vai o kagite, ale kamba bambu Bambu, bambu, vai o kagite, ale kamba bambu Vem da bambu, viso bakolo, masuma bambu, vai o kagite Bambu, bisi, valeri, venda bambu Bambu, bambu, vai o kagite, ale kamba bambu Bambu, biso bakolo, bambu, vai o kagite Bambu, bisi, valeri, venda bambu Bambu, bambu, vai o kagite, ale kamba bambu Bambu, biso bakolo, biso bakolo, masuma bambu Bambu, bambu, vai o kagite Bambu, 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 vai o kagite, ale kamba bambu Bambu, 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 b Ale, sana, sana, mora quieto, salubo, bozame Mama, yo, 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 mama, salubo, bozame Mama, yo, 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 mama, salubo, bozame Que salue, mama, yo, salue Ale, sana, sana, mora quieto, salubo, bozame Mama, yo, 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 mama, salubo, bozame Mama, yo, 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 mama, salubo, bozame Ale, sana, sana, mora quieto, salubo, bozame Mama, yo, 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 mama, salubo, bozame Mama, yo, 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 mama, salubo, bozame Que salue, carajo, salue Mama, yo, mama, salubo, bozame Mama, yo, mama, salubo, bozame Transcrição e Legendas por Query Venha, Tino Nこんにちは Venha, me sou ambas ruins Venha, me sou droga Venha, me bl COMA E MEN containment Venha, mas que não se Ami,料a de produkt Eu sou bonitinhas Eu sou uma fonte immeroa Bela luta Eu soubonitinhas Eu sou bonitinhas Eu sou bonitinhas Eu sou bonitinhas Dr. Céu Tchau, galera! 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 Tchau, tchau! Tchau, galera! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!